Pessoal, chegamos, nós vamos passar abaixo do vendedor nesse momento, como se fosse uma ponte invertida, se o vendedor tivesse aberto hoje, nós estaríamos passando abaixo de 120 milhões de reais de água. Eu não sei vocês, mas eu ouvi dizer que ali embaixo está muito eco, se vocês quiserem gritar o time de coração de vocês, alguma coisa para testar esse eco, tem que ir à vontade. Então, no três, hein? Um, dois, três. Boa noite. Beleza. Boa noite. Paraguai Para cada país, 50% da produção vem do Paraguai e 50% da produção vai para o Brasil Porém, o Paraguai é um país pequeno como é comparado com relação ao Brasil O Paraguai, então, usa apenas 10 a 15% de toda energia recebendo de deputas produzidas no Brasil Então, é uma vente produtiva de compra da energia do Brasil E o Brasil, com o preço da liquidez da energia do Paraguai Essas duas condições são controladas pela câmbio, como se fosse a nossa retropassa Nós estamos nos aproximando agora da barragem principal Já estamos em cima dela Já estamos em cima do momento Uma defesa de terra que tem ali Uma defesa de terra 1 A gente tira até em cima Uma defesa de terra que tem aquela faixa de grama que é mais distante ali A última de baixo do lado brasileiro A gente está na barragem principal A gente está em cima do outro lado brasileiro A gente está em cima do outro lado brasileiro O que a gente está na barragem principal Pode cair e você pode se machucar no meio Não é? E aqui na direita a gente está vendo o marcador mais alto Olha o tamanho dele, né? Parece que se tá aqui linda de longe Ah, com as letrinhas todas do mirante que a gente estava agora há pouco Pessoal, só pra ver se vocês estão prestando atenção mesmo Quantos milhões de litros de água mesmo passa no vermelho doce, tudo de gelo aberto? Não, pessoal, só 40 cataratas que passam ali No vermelho doce 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 Pessoal, só naquele prédio ali, bem no meio da barragem, aquele prédio ali a gente chama de Coração de Itaipu, é lá que fica a central de operações. Com ela, a gente pode saber quais as unidades geradoras estão funcionando, quais a contribuição e quais não. São 200 trabalhadores, Ita-Brasil e Rio-Paraguai, bastante gente trabalhando, 24 horas por dia. A useira elétrica, ela está na base do tempo. Então, se é necessário a produção de energia, está sendo consumido, está sendo produzido. E à esquerda a gente vê esse grande reservatório. Um reservatório que tem 170 km de comprimento, até aproximadamente ali na fronteira entre o Mato Grosso e o Paraná. É muita água. Nesse reservatório nós temos 29 bilhões de pontos curtos de água. A gente tem uma comparação mais próxima de nós, para os mortais. É aproximadamente 4 mil litros de água para cada habitante no planeta. Lembrando que nós temos 8, 7 bilhões de pessoas no mundo. Imagina, 4 mil litros para cada uma no mundo. À direita nós temos ali a continuação de Rio-Paraná, voltando ao seu reto original. Nesse exato momento nós estamos a 225 metros acima do nível do mar. Pessoal, olhando para a esquerda novamente, eu faço uma pergunta. Quanto tempo vocês acham que demorou para encher tudo isso de água? Um reservatório de 170 metros de extensão e o seu ponto mais profundo, 170 metros de fundo de água. Quanto tempo? Quantos? Semanas? Meses? Anos? Dois? Semanas. Dois anos? Mais alguma sugestão? Três anos? Um dia. Um dia. Falou 14. Um dia. 14 dias. Duas semanas. Duas semanas. Duas semanas. 2,1 metros de grande Congratulations. 3,2 metros de profundidade. 2,2 metros